Eu tô aqui perreando o juiz de Delfino. Delfino, tu passei por ali, Delfino. Pode ir, vai. Deixa aí. Deixa aí. Não leva o violão agora não, que a gente não vai usar ainda, né? Já quer levar. Ele é igual aquele pessoal que brinca, né? Ele brinca com a bola, ele é o dono da bola. Acabou o jogo, ele quer ir embora pra casa, tá todo mundo querendo jogar com a bola, ele leva a bola, né? Querem levar o violão, ainda tem um monte de menino pra cantar, menino? Peraí, 11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos seguir aqui com o ritmo e vamos trazer informações sobre essa situação de desemprego. E, gente, quem tá atrás de emprego tá brigando por cada vaga. Hoje de manhã teve confusão na frente de um RH na zona sul da capital e foi na hora que as pessoas tentavam entregar currículos para a seleção de duas empresas do Distrito Industrial. Quem tava lá e acompanhou essa confusão toda foi o Juscelio Paiva e é ele que vai trazer pra gente as informações. Juscelio. Olha só, Márcia, nós viemos até a Avenida Castelo Branco aqui na zona sul da capital porque, olha só a quantidade de gente aqui. Todas essas pessoas estão desempregadas, mais de 200 pessoas. E hoje de manhã elas vieram deixar os currículos delas aqui pra tentar uma vaga de emprego. Só que houve aí uma confusão aqui em um RH. Por quê? Porque eles anunciaram a vaga segundo as pessoas que estão aqui. Só que gerou um tumulto que na hora de formar fila, muita gente invadiu e acabou gerando tumulto. Aí uma confusão as pessoas que vieram deixar o currículo. Eu vou chegar mais um pouquinho aqui perto pra tentar conversar com algumas pessoas. Que eles... tem gente que chegou aqui 3 horas da madrugada de hoje. E agora formou aí toda essa confusão. Muita gente querendo entregar e realmente formou a fila grande. Mestre, o senhor chegou que horas aqui? Eu? 5 horas. Conseguiu entregar o currículo? Como? Que bagunçara aí que tava todo mundo na fila aqui, tá entendendo? Aí a mulher chega aí pedindo o currículo, aí bagunçou tudo. Era pra ter sido pela ordem, como eles colocaram aí, né, no e-mail. Aí tava pra ali nós, ó. E nada. Agora botaram a placa aí que não vou receber mais nada. Agora eles disseram que vão receber só por e-mail? Só por e-mail. O senhor tá há quanto tempo procurando emprego? Vixe, um ano e pouco. Olha, a situação aqui de uma das pessoas, né, tem mais gente aqui. A senhora chegou que horas aqui? Oi. Chegou que horas aqui? 5 e meia, foi. Conseguiu entregar o currículo? Não, porque a gente ficou ali na fila. Aí ficou essa bagunça aqui. Quando cheguei agora, não pegaram o nosso currículo, não. E disseram que não vão receber, só por e-mail. Muito obrigado. Então, Márcia, é isso. Essas pessoas aqui, não é só aqui não. Em vários, né, RHs aqui da capital, todos os dias, essa situação, né, de desemprego. As pessoas tentando uma vaga, principalmente nessa época, né, de fim de ano aí, que se aproxima aí, novembro, dezembro, que as empresas do distrito acabam contratando os temporários e eles estão aí na luta, né, que esperamos aí que eles consigam resolver essa situação, principalmente com relação ao RH, que eles já tinham visto aí o anúncio das vagas e vieram e hoje ocorreu toda essa confusão. Eu volto com você ao estúdio. Olha, gente, a gente vê claramente lá na porta que está escrito lá que só aceita realmente o currículo enviado por e-mail. Mas a gente sempre acha que o currículo vai ficar perdido no spam, que a pessoa não vai olhar todos os currículos. E a gente vê aí o que é o desemprego na nossa cidade. Só esse ano, o Amazonas perdeu 5 mil vagas de empregos em alguns segmentos da cidade, mas os mais afetados foram a construção civil e a indústria. Logo, a indústria. Nós temos aqui um polo industrial na cidade, sempre acha que o Amazonas vai sair na frente, que a capital vai sair na frente com empregos, né, com número de empregados. E a gente vê aí uma baixa na indústria. Foram pelo menos 1.500 pessoas demitidas só na indústria. Na construção civil, 1.700 pessoas demitidas. Então a gente imagina, né, tem ideia do desespero de todas essas pessoas que estão brigando por cada vaga, por cada posto de trabalho. E a gente precisa avaliar a situação dessas pessoas todas, principalmente aqui no nosso estado do Amazonas, essencialmente na capital, porque das 5 mil vagas perdidas no Amazonas, 4.800 foram só aqui na capital e esse número, ele precisa ser muito bem trabalhado com o nosso poder público, com as nossas autoridades. Porque não dá pra gente deixar as pessoas sem emprego. Ficar sem emprego é aumentar a criminalidade, ficar sem emprego é acabar com a dignidade de um pai de família. 11 horas e 53 minutos, vamos embora voltar lá pra Marechal, onde o Bruno Fonseca tá fazendo a festa lá, escolhendo quem é que vai ser a transformação do nosso quadro Agora Tô Chique. A gente volta pra lá ao vivo, onde ele traz informações pra gente, que amanhã é o Agora Tô Chique com o Ian Confecções. Fala aí, Bruno! Olha só, Márcia, o pessoal tá passando na frente da câmera uma loucura aqui no centro, Márcia Lasmar, mas eu já estou escolhendo alguns presentinhos aqui, né, pra levar pra nossa equipe. Essa calça aqui, Márcia, por exemplo, ficaria muito bonita no nosso amigo Gesiel, o nosso operador aí de aula, aliás, é o nosso diretor de TV 2, vamos dizer assim. Esta outra calça aqui, Márcia, pra quem será que vai? Essa aqui a gente dá pro Ricardinho, entendeu? Uma equipe bem fashion, entendeu? Isso aqui é a minha avaliação. Ai, eu tô chique! Pro meu diretor Ivan Nascimento, dá licença, rapidinho, eu levo esta aqui, que é uma calça despojada, né, uma calça despojada, né, com uma cor bacana, e aí a gente monta a equipe, né, monta a equipe. A minha vai ser essa, discreta, porque eu sou uma pessoa discreta, Márcia Lasmar. Eu aprendi muitas dicas com o nosso estilista das estrelas, o nosso Jean, e é essa aqui pra mim, beleza? Pra Márcia Lasmar, daqui a pouco eu escolho uma roupinha, entendeu? O bom do centro é isso, né, conferir de perto as promoções, os preços que rolam, né? Mas eu tô até vendo uma camisa aqui pra Márcia, olha só essa camisa aqui, Márcia, olha, pra te usar bem florida no programa da comunidade, tá? Tá baratinha, 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 ó. Tá barata, tá mais ou menos, no bolso pesa. Olha só, vem cá, como é que é teu nome? Andréia. Andréia, tu trabalha aqui há quanto tempo no shopping? Um tempinho já, no centro. Ou no shopping não, gente, ai meu Deus do céu, no centro! Que passada! Quanto tempo? É, mais de 10 anos. 10 anos. Tu tá falando pra mim que assiste todo dia o programa? Sim, é, com certeza. Quando eu tava de férias, eu assisti, agora eu tô trabalhando, não dá mais. Diz uma coisa, como é que é a vida de vendedora aqui do centro de Manaus? É difícil, é ralar? É difícil, é ralada. Muitas pessoas não ficam quando começam a vender, é como quando entram numa loja pra ser vendedor, porque é difícil, realmente é difícil, é pesado. É dom, né? É, é dom. Pra venda tem que ter um dom, pra ter uma conversa, ter um papo. Mas a pessoa realmente só leva quando realmente tem o dinheiro no bolso, né? E quando os preços estão acessíveis. E quando tem uma vendedora bonita dessa, porque ela já tá aprovada no nosso Garota Chiquê. Muito obrigado. Olha só, olha só, vamos pra cá? Vamos pra onde, Daniela? Olha, a gente tá aqui. Tudo bem? Como é que é teu nome? Enola. Enola? Enola. Enola, tu trabalha aqui no centro? Sim. É? Então, deixa eu ver aqui o teu look rapidinho aqui. A Enola tá com uma camisa vermelha, uma camisa vermelha e uma calça preta. Vem aqui, meu assistente, vem cá. Cadê meu assistente aqui, ó? Vem cá, tu. Vem cá. Então, eu vou pedir pro nosso amigo vendedor avaliar esta moça. Como é que você acha que ela está? Ela tá bem vestida? Na verdade, ela tá com a farda da empresa, né? Não, tu sabe que ela tá bem vestida, né? Gostei mais desse detalhinho aqui no joelho dela, né? No corte que tem no... Detalhe no corte da calça. Da calça, tá legal. Bem despojada. Tá bem despojada, ela. Tá linda e maravilhosa. Pra você que é vendedor, né? Sabe avaliar aí, ó. Não pode virar de volta, você não vai fazer propaganda da empresa. Mas parabéns, você tá bem despojada pro dia de trabalho. Você tá bem despojada pro dia de trabalho, tá bom? Com certeza. Olha só, muito obrigado, tá? É Nenola. É Nenola. Olha só, a gente tá ao vivo aqui direto da Marechal Deodoro. E a gente sabe que essa rapaziada aqui trabalha pra caramba. Eles ralam, eles são bagunceiros. Eles brincam. Tem até... Você tá fazendo o que aqui no centro hoje? Tô vendendo chocolate pro projeto social da minha igreja. Ah, é? Cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos? É, tirar jovens da rua, da deprensa química, do alcoolismo. A gente sobrevive através das barrinhas de chocolate. Todos os dias a gente faz esse trabalho, né? Tá certo. Muito obrigado. Demais. Continua aí nesse trabalho voluntário pra Deus. Isso é bacana. Agora, sabe o que é legal também, Márcia? São os sorvetinhos que a galera vende aqui, ó. Tem de vários preços. Quatro, dois reais, cinco reais. É o copão. Não é isso? Tudo bem? Tudo. Vende muito sorvete todo dia? Vende mesmo. É? Vende muito. Tá mais nesse calorão, né? Com certeza. Não cai nenhum pra gente aqui, né? Ah, não ganhei. Agora, atenção, Marcelo Asmar. Você sabe que o nosso intuito principal, pra você de casa que tá nos assistindo aqui ao vivo, nessa quarta-feira aqui na cidade de Manaus e pra todo o interior. Tão 33 municípios acompanhando a nossa programação da TV em Tempo, SBT Amazonas. O nosso intuito é encontrar, né, uma pessoa, uma mulher, pra levar aí pra Ian Confecções, ganhar aquela roupa bonita, em seguida pro Espaço Amanda, né, ficar toda bonitona, ficar tipo assim uma Marcela de Mar, uma Marcela Rosa, pessoas bonitas, né, aqui do nosso Amazonas e da nossa programação. Quem é que eu vou ver agora? Olha, mostra o Jonhanta aqui, mano, tu tá muito aperreado hoje. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Márcia. Olha aí, ó, tá se aparecendo já aqui, ó. Tá bom, já se apareceu. Quem é? Cadê a moça, Jonhanta? Nossa, olha o que eu avisto aqui. Tudo bem? Como é que é seu nome? Amanda. Amanda, você é de que bairro aqui, em Manaus? Sou da Alvorada. Alô, Alvorada! Palmas pra Alvorada, Ricardinho! Palmas pra Alvorada! Agora eu quero dar uma olhada no teu look aqui, ó. Oi, olha só. Dá uma voltinha aqui, ó. Dá uma voltinha aqui. O nosso amigo Jean... Vanessa, eu já falei três vezes aqui, tá? Mas eu vou repetir. O nosso amigo Jean está doentinho, mas amanhã ele vai estar no palco do programa da comunidade avaliando essa galera que tá por aqui, hein? Olha só, olha só. Ó, você está aqui com essa camisinha aqui, né? É, um blazerzinho. Blazerzinho, na verdade. Aí uma camisa por dentro, né? Bem, como é que é? Bordada, de renda. E uma calça jeans com uma havaiana, que é pra não fazer carro. Você costuma sair assim no dia a dia, não? Costumo. Quando tá assim, porque amanheceu meio nublado, então por isso eu coloquei a jaquetinha. Aí, é... Mas quando tá sol, eu coloco mais luzinha assim, de... Olha, se fosse o Jean que estivesse aqui nesse momento, eu acho que ele te daria uma nota 9,9. Porque ele só dá nota 10 pra quando... É, sei lá, quando ele dá 10. Eu não sei a cabeça do Jean. Obrigado, Amanda. Olha, Jean tá assistindo em casa. Jean, que tarefa difícil, meu irmão. Escolher alguém, meu brother. Quero mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo aqui, ó. É muita gente passando aqui, Márcia, pedindo abraço. Quero mandar um abraço aí pro Samuel Laúbis, que está nos assistindo. Renata Zupo e a Isabel Laúbis também, que são irmãos aí, Isabel e Samuel. Um beijo pra vocês. Olha só. E é lógico se esquecer, Márcia e Ivan, do aniversário da nossa Marquinhos e Pereira. Parabéns, Marquinhos e muito sucesso sempre. Quem é a próxima agora? Tantã, tantã, avisto aqui uma moça. Olha aqui. Tudo bom, minha linda? Tudo. Como é que é seu nome? Dalila. Hã? Dalila. Dalila, tá com sono, amor? Não. Tá alegre hoje? É. Dalila, você veio da onde agora? Oi? Eu vim do banco. Hã? Eu vim do banco. Do banco. Tava sacando um dinheirinho? Não. Tá rica? Não. Poxa vida, tô precisando de uma grana aí. Olha, deixa eu te falar. Você costuma sair pra noitada, pra balada? Como é que é a tua vida? Não, eu não costumo sair. Sou caseira. Caseira. Você costuma ir pra onde? Shopping? É. Shopping somente. Assim. Saio à noite pra igreja. Hã? Pra igreja eu vou. Vai pra igreja, então. Deixa eu dar uma olhada aqui no look dela. Bota pra cá, Daniel. Aqui. Ó, a gente tá vendo ela aqui. É a... Como é que é o nome mesmo? A Dalila. Nome bonito. A Dalila tá com uma bolsa grande. Tá com uma camisa com símbolos aí da igreja, né? Uma calça aí também meio rasgadinha, né? Que é uma coisa despojada que a galera usa. Uma sandalinha. Se fosse o Jean que estivesse aqui, o nosso estilista das celebridades, eu acho que ele já te levaria, neste momento, pra Ian Confecções e pra Amanda, pro Espaço Amanda. Tu acha que teu look tá bonito hoje? Não. Por quê? Ah, porque eu não me arrumei direito pra sair. Eu não sei com esse propósito. Eita, então bate palma pra ela aí, Ricardinho. Ricardinho, sabe por quê? Porque ela vai ser a escolhida hoje! Aí, ó. Cadê a rapaziada? A rapaziada não tá nem aí mais. Já foi embora. Você topa, então? Sair daqui, ir direto pra Ian Confecções e em seguida pro Espaço Amanda? Sim. Topou, então? Topei. Olha só que legal. Olha só que show, Marcelo. Então dá uma desfilada. Dá uma desfilada pra gente aí, rapidinho. E na passarela, Dalila, direto no da Parexão Deodoro. Ela vai mudar tudo, vai ser uma transformação total. Vem pra cá, Dalila. Vem pra cá, dá uma paradinha agora, que o nosso amigo Daniel vai fazer o teu antes agora. Atenção, edição. Atenção aí, hein, produção. Vamos pegar o antes dela agora. Atenção antes. Segura aí, segura. Porque amanhã, no palco do Agora, com a Marcela Jumar, com o estilista das celebridades, vai ter aí o resultado da transformação. Cabelo, roupa, maquiagem. Tudo, tudo que uma mulher um dia sempre sonhou. Uma mulher que sempre sonhou a ser bonita, sendo bonita. Daqui a manhã você vai conferir tudo o que rola, o que rolou, né, na verdade, nessa transformação. Então, o calor tá tanto, Ivan, aqui, o calor tá tanto, tá tanto, aliás, Márcia, que é o seguinte, tá dando até sede. Tá com sede? Não. Pois não tá com sede, eu tô. Então, a gente encerra aqui. Ai, meu Deus do céu, vem cá, Dalila, não vem a cara, só não vou te dar um abraço forte agora, pra eu te mentir uma só. Olha só, a gente daqui vai pra Uiana Confecções, tá? Você vai ter uma roupa muito linda. Aí você vai pro Espaço Amanda, vai ficar com a capela maquiada. Tem namorado? Tenho. Manda um beijo logo pra teu namorado. Um beijo pro meu namorado. Alô, Rubem, vai tá com a gatinha daqui a pouco, hein, ali amanhã, no palco do Agora, você aí de casa vai conferir como vai ficar a nossa Dalila. Vai buscar Dalila. Bora, Dalila. Vai buscar Dalila. Tchau, Marcia, eu volto contigo. Onde está Dalila, gente? Eu pensei que era só eu que trocava as letras, hein, da música. Presta atenção, hein, Bruno. Dois e quatro. Vamos lá, você que tem do outro lado, que chegou a hora de dar dica aqui na tela do nosso programa. Tá preparado? Então vem cá comigo, vem. Vamos lá, que essa conversa é pra você e com você que não aguenta mais estar acima do peso. Quero uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Presta atenção aí nesse depoimento. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o shake. E eu tô adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade. Meu corpo tá lindo. Eu tô com a cinturinha mais fina. Cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Lipomax controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita pra você perder peso. Ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e cinco minutos. Vamos lá conversar com a Evelyn agora. Evelyn, a Evelyn tá ruiva mesmo ou é pintado esse cabelo? Não, é pintado. Queria ser, queria ser. Mas cara, tudo a ver. Tu pinta até a sobrancelha, é. Fica linda. Ficou muito linda. Não te vi com teu cabelo original, mas ficou muito linda. É igual eu, gente, assim. Eu fico mais assim a cara da Bibi, poderosa, o corpo também. Ah, com certeza. Quando eu faço as luzes, é impressionante. Quando eu faço as luzes do meu cabelo clareco, eu fiz lá no Espaço Amanda. Como eu me sinto também mais magra. Mentira. Mais bonita. É, a gente sente uma... Mas mentira que eu não me sinto mais magra, não. Mas a gente se sente assim, né? A imediativa. Parecida com a Ju. Ju, amor. Certo aquelas dicas que eu te dei de ginástica e alimentação. Ju, paz. Vamos lá, Evelyn. Como é que você escolhe as tuas músicas? Bom, eu costumo escolher músicas que eu me sinto confortável cantando, que me agradem e que eu gosto de cantar também. Você cantou lá no Art Music uma música do Queen, né? Eu cantei Queen. Eu tava muito nervosa. Eu tava nervosa demais. Tava nervosa, né? Fiquei demais. Mas não tem problema não. Eu acabei não tentando ser grossa, mas cantei. Como é o nome da música? Eu cantei Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Tem uma banda, né? Eu tenho uma banda. É uma banda de reggae e rock, né? Que tu falou? Isso. E você canta assim na noite? Você já tem lugares fixos pra cantar? Onde é que você canta? Inclusive, sexta-feira agora eu vou estar tocando no Imperial Pub. Fica lá no V8. Imperial Pub no V8. Isso. Você toca sempre lá ou vai tocar só essa sexta-feira agora? Toco lá, toco no Coyote também, mas essa sexta-feira agora eu vou tocar lá. Pra ver tua agenda de shows, a pessoa tem que procurar onde? No teu Instagram? Não, procurando no Instagram da minha banda, que é Ev5Oficial. Ou então pode procurar no meu. Ev5Oficial. Vamos colocar aqui. Isso. Tá aí, olha. Ev5. E o meu? O meu tá aí. Ev5Nin Cristina C. Eu também divulgo por lá. Também divulga. E esse é o telefone pra shows? Isso. Só tem esse telefone? Isso. Fala com você mesmo, tem empresária? Comigo e com o Matheus também. O Matheus quem é? Matheus é o... É o guitarrista da minha banda, mas ele também costuma fechar alguns shows. E com o Delfino a gente não fala. Com o Delfino. Se o Delfino quiser tacar comigo hoje em dia, também tá convidado, Delfino. Depois eu pego pra contar, tá Delfino, vou pegar direitinho pra contar. Tá merecendo muito não, porque eu não trouxe piano, mas depois a gente pega a conta. Aí ele vira pra mim e fala, eu falo, Delfino, me ensina a tocar piano. Me arranja um piano que eu te ensino. Poxa, Delfino. Não tem não, Delfino. Um piano pra me arranjar, né? A pessoa fica cobrando dos outros, mas não tem pra si, né? É uma coisa impressionante. E você vai tocar agora o WhatsApp. Você toca também assim o WhatsApp? Também consigo contar. Toca tudo, né? Só menos. Como assim mais ou menos? Toca sertanejo, toca... Não. Assim, eu tenho... É porque eu sempre peço música, sabe? Aí eu sempre peço assim... Olha, eu canto sertanejo mais em karaokê, mas não tenho nada contra. Também posso cantar. De repente, se me ligar e me falar com antecedência, aí a gente tira. Não fica com nada contra com nada, não. Porque música tem que ser eclética, porque depende do nosso humor, né? Tem dia assim que eu tô ouvindo o rock pauleiro, tem dia que eu quero ouvir o sertanejo universitário. É verdade. Por isso que eu só ligar e falar, aí a gente tira e tudo certo. Faz o repertório antes, né? Faz o repertório. Vamos cantar? Vamos. Vamos lá então cantar mais um pouquinho aqui com a Evelyn. Fica com a gente, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente vai pro intervalo. O que é isso? E eu digo, hey, yeah, yeah E eu digo, hey, what's going on? E eu digo, hey, yeah Hey, hey, hey I say, hey What's going on? Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh And I try Oh, my God, you will try I try all the time It's an institution And I pray Oh, my God, you will pray I pray a single day For a revolution So I cry sometimes When I lie to bed And just getting in love What's in my heart And I, I really I'm a little peculiar So I wake in the morning I step outside And I'm gonna take a deep breath And I keep real hot And now I scream from talking To my love What's going on When I say Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Let's go Hey, hey A CIDADE NO BRASIL